Música Hoje, dia 25 de maio de 2018, nós estamos na fazenda Cantagalo Nós retomamos e estamos aqui para mostrar que os bois do Elias continuam na fazenda A pastar, enquanto nós moradores estávamos acampados na beira do rio Pará A cidade de Nova Serrana é uma cidade que prefere dar lugar para os bois estar pastando Do que para a família estar morando São as vacas do senhor Elias, que continuam com toda a liberdade dentro da fazenda Cantagalo Enquanto o povo estava perecendo ali na beira do rio Pará Agora nós retomamos para a fazenda Cantagalo Mas as vacas continuam pastando A vontade Toda a plantação que o pessoal fez foram comidas pelas vacas Não tem nada mais plantado, foi tudo destruído Vaca para todo lado Eu quero dizer para todos vocês que eu fui humilhado Porque quando eu saí da minha casa, eu fui violado Estava no acampamento, eu morava lá Tirei minhas coisas, peço lá para eu ter com uma arrogância Adeu minha esposa Fomos escotados Chegamos lá em casa, tivemos essas coisas humilhadamente O camarada deu uma ré no caminhão, arrebentou minha ceia Que falou assim, ó Não se preocupe com sua plantação não Minha plantação é meu xodó Meus pés de pimenta, que estava lindo Produzindo e já vendendo filhos de pimenta Sabe o que aconteceu, gente? Ele deu uma ré, arrebentou com a minha roça Falou assim, não adianta Isso aqui nós vamos jogar tudo Vai servir de criação para o gado do Elias Um Elias que mora aqui na cidade aqui De Conceição do Pará E é assim que é a vida Os pobres são menos favorecidos Até as vacas têm mais conforto do que os pobres Aqui na fazenda Cantagalo Nova Serrana, Minas Gerais O gado da Teresinha continua solto na fazenda Esses são os gatos da Teresinha Continua a pastar dentro da fazenda Enquanto os moradores estavam padecendo lá Na beira do Rio Pará Passando mal e os gados aqui à vontade Pessoal, veja bem o tanto de gado que tem nesse momento Agora são 12 horas e 20 minutos Um domingo 27 de maio de 2018 Fazenda Cantagalo está cheia de gado Veja bem a situação que vivemos O gado tem a preferência de moradia nesta região Enquanto os seres humanos foram expulsos E não podem nem fazer caminhada ainda Pela fazenda que foi retomada Pelas famílias que foram expulsas daqui no dia 26 de abril Olha o gado aí na fazenda Cheio de bois Os preferenciais Dos prefeitos dessa região que permitem esse tipo de coisa Além das pessoas mais espertas que ainda são capazes de Danificar Produtos dos ex-moradores Desta fazenda Veja bem Fazenda Cantagalo Município de Nova Serrano Nós moradores que estamos lutando para Que as nascentes do Rio Pará Aqui em Nova Serrano, Minas Gerais Sejam preservadas Veja bem O gado está aí E futuramente eles farão aqui Um lixão Que vai danificar Além do rio Mas também as nascentes E prejudicar vários municípios Percorrido pelo Rio Pará Eu quero saber do estado Eu gostaria de saber do estado Qual é mais importante Se é o ser humano Ou se é uma vaca Porque a porteira da fazenda Foi fechada Só para ficar a vaca lá Tirou nós seres humanos As crianças Grado Não foi falado Elias do gado Trouxe corrente E passou na porteira Então eu gostaria de saber Eu como cidadã Gostaria de saber Qual é mais importante Para vocês Da mesa aí Se é o ser humano Ou se é um boi Fica a minha interrogação Gostaria de ter resposta Com jeito rude De humilde camponês Das quatro luas Fiz o próprio calendário Porque o segredo De colher safras seguras Não está somente Envenenar o chão agrário Não está somente Envenenar o chão agrário Como entender tanta miséria Ao meu redor Sobrando terra Em abundância por plantar Se o campo inteiro Não acolher os desertados O pão de todos Com certeza irá faltar Como entender tanta miséria Ao meu redor Sobrando terra Em abundância por plantar Se o campo em tempo Não acolher os desertados O pão de todos Com certeza irá faltar Como entender tanta miséria Em meu redor Sobrando terra Em abundância por plantar Se o campo em tempo Não acolher os desertados O pão de todos Com certeza irá faltar Como entender tanta miséria Ao meu redor